Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje para responder a pergunta Qual é a maior necessidade do cliente de consultoria? Cara, numa palavra, confiança. É isso que o empresário quer na hora que você está negociando com ele. O empresário que tem dúvida ele não contrata, ele não vai te contratar, ele não vai comprar os seus serviços, não vai comprar o seu processo, sua consultoria. Se ele tiver dúvidas, o cara em dúvida ele, sabe, não vai comprar. Ele compra quando ele tem certeza, quando ele tem segurança, quando ele sente que aquilo que você está oferecendo vai gerar resultado para ele. Aí ele, de fato, toma a iniciativa, ele toma a decisão, ele vai lá e assina o seu contrato, ele paga o sinal para iniciar o seu trabalho. É isso. Então o que você tem que vender? Primeiro, independente da sua área ser financeira, ser gestão de pessoas, você trabalha com processos, operação. Não interessa. A primeira coisa que você tem que vender não é nem o resultado que o cliente espera com o teu serviço. É a confiança de que você é capaz de entregar aquilo que você está prometendo. Você precisa ter uma boa promessa, prometer algo que chame a atenção do empresário. Mas depois de ter feito a promessa, você precisa explicar, mostrar, demonstrar, através de argumentos sólidos, de evidências, de trabalhos anteriores, que você vai gerar para ele esse resultado que você prometeu. Na hora que você conquista a confiança do teu cliente, ele, inclusive, fica menos sensível ao preço. Ele vai contratar o seu serviço. Ele não vai pensar muito, porque ele avalia rapidamente ali o preço que ele está te pagando com o ganho que ele vai ter. Se esse ganho é muito maior do que o preço que você está cobrando, ele não tem mais o que pensar. O ponto central, de fato, fica só a confiança. Essa percepção de valor, ele tem muito rápido. Se você faz uma promessa de ele ter uma economia de 40% nos custos operacionais, e isso representa, sei lá, 90% do valorzinho que você está cobrando, o seu valor é 10% ou menos daquilo que ele vai ter como ganho, do ponto de vista matemático, ele não tem mais o que pensar. Onde é que fica aí, realmente, o gargalo dessa decisão? A confiança. E aí você tem que conquistar essa confiança, mas que seja uma confiança real, não ilusória. Você não pode mentir para o empresário, inventar coisas ali, tentar encantar o empresário como o canto da serpente ali, o canto da sereia, tentando ludibriar o empresário para ele te contratar. Não, você tem que apresentar evidências sólidas. Porque se você for aplicar ali qualquer tipo de recurso que não tenha princípios, que não esteja baseado na realidade, aí você está sendo falso. Você está cometendo um grave crime moral contra a sua reputação. Porque o empresário pode até perder aquele dinheiro, mas nunca mais te contrata nem indica que a sua reputação vai por água abaixo. O importante é que você, dentro daquelas condições que você realmente é capaz de produzir, aquela situação que você realmente é capaz de produzir, dentro das suas habilidades, das suas competências, das ferramentas que você usa, gerar confiança no empresário de que você é capaz de resolver aquele problema que está tirando o sono dele. Se ele realmente confiar, se você conseguir conquistar a confiança do empresário e ele perceber que o valor que ele vai ter como ganho é muitas vezes maior do que o preço que você está cobrando. Negócio fechado. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço. E até a próxima.